E voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, no vídeo passado a gente voltou para o nosso mundo, derrotou o X-Def no castelo dele, né? E descobriu que tá tudo muito calmo, muito bom, muito estranho, né? Mas rapidinho, antes de sair para o mundo e voltar para a caverna que o Boku supostamente está, vamos dar uma olhada nesse mundo aqui antes, né? Vamos dar uma olhada no nosso castelo aqui. E faça boa viagem. Vamos dar uma olhada no castelo das princesas aqui, das mulher, que agora o pai morreu. O reino tá na mão das mulher. Dá uma olhada aqui e vê se tá a mesma coisa, né? Eu tinha uma sensação, uma pulga atrás da orelha que me fez pensar que ela podia ser a princesa Sarissa. Ah, me lembro daquela época como se fosse ontem. Ih! Flashback! Cura, cura mais, cura mais, mais! Ela tá aprendendo magia. Cura, cura mais, cura mais, mais! Muito bem, isso é tudo por hoje. Ufa, tô morta. Sua mãe me pediu para colocar a princesa Lena na cama. Cuide dela enquanto eu corrijo sua prova, por favor. Tá bom. E volte direto pra cá depois, sem enrolar. Tá bom. Ai, ai. Oi, Lena. Amanhã eu e o papai vamos voar no dragonete do vento. Pá, papá, papá, papá. A Lena pequenininha. O papai disse que voar lá no céu é muito, muito legal. E quando a gente olha pra baixo, pras pessoas, parece que elas usaram flutuar nelas mesmas. Como assim? Espera, flutuar. Não, sapo. Teleporte. Miniatura. Isso, é isso. Parece que usaram miniatura. Ela está longe há muito tempo. Deitou, dormiu. Caramba, maneiro flashback da... Da Lena e da Ferris. Legal. O nome da Ferris podia mudar pra Sarissa, né? Agora que ela é... Agora que ela é personagem... Que a gente sabe da vida dela, né? Segundo a lenda, mil anos atrás, o céu sobre Tycoon foi dilacerado. Ô, louco. Ah, o dragonete do rei sobreviveu. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Antes de vazar desse lugar, tem coisas pra gente olhar do outro lado. Ah, não. Não tem mais nada, não. Pensei que fosse ter alguma coisa. Vamos só sair, então. Vamos pra caverna onde o Boco deveria estar. Tchau, castelo. Estranhamente feliz. Tchau. É onde a caverna, mano? Rapaz, onde é que é isso? Tá tudo diferente. Ah, já sei onde é já. Tá tudo diferente. Nossa, mudou tudo, cara. Juntou os dois mundos. A caverna é aqui, ó. Caverna, entrada. Ah, o Boco. Boco. Ui. Ah lá. Oi, eu sou a Krillie. Você também fala chocobês. O quê? Que estranho. Só um pouquinho. Acho que ele quer apresentar alguém pra gente. Como assim, velho? Ela fala que chocobês. O quê? Sério? Essa é a esposa dele. O nome dela é Coco. Boco? Quem diria, hein? O Boco tem mulher. Escuta, Boco. Eu preciso te pedir um favor. Ui. Ele disse que já sabe. O quê? Ele disse que você vai partir em outra jornada, não é? Coco, tudo bem. Eu sei que agora você tem uma esposa e tal. Ah lá, mano. O que ele tá dizendo? Ele disse que a ama. Que fofo. E que enquanto ele estiver fora é pra ela cuidar dos bebês. Bebês? A Coco tá esperando filhotes. Ela disse que vai ficar esperando por ele aqui. Coco, obrigado. Não se preocupe. Nós vamos voltar em segurança. Caramba, mano. É muito engraçado descobrir que o Boco tem esposa. Ai, que legal. Esse jogo é bom demais. Cara, pra onde a gente vai aqui? Porque o castelo a gente já olhou. Ali pra cima não é. Vamos vir pra cá? Ah, pra cá também não é. Não dá pra passar. Tá, não tem como passar por muitos lugares. Então o objetivo é, obviamente, vir pra cá, pra ponte. Que terminaram de construir. Pera, não é não? Ué. Ah, não. É lá pra cima, ó. É pra cá pra cima, pô. Pra cá pra cima, meu. Ó. Olha. Vamos lá. Ó, a nave. A nave do Sid. Ah, não consigo pegar. Vou ter que descobrir o caminho certo pra poder pegar ela. Olha, Thule. É a cidade do começo, não é? Rapaz. Então você se acha e sabe tudo? Não. Você sabe tudo não, mano. Cala a boca. Vamos comprar coisas aqui. Isso, ó. Vende coisa ruim aqui. É o comecinho, né? Não tem nada aqui. Ah, o amigo da... Vamos visitar a casa do velho aqui? Do amigo da menina? Não acredito que a princesa Sarispa tava comandando um navio de piratas. Senhor... Hã? Senhorita Farris? Ou seja lá o nome que ela adotou. Que choque. Ah, não tem nada. Não tem nada aqui. Vamos ter que ir pra outro caminho, então. Oh, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu toquei o piano daqui? Eu me lembro que eu comecei o jogo há muito tempo e eu não toquei o piano daqui, né? Sai daí. Deixa eu tocar o piano, porra. Não dá. Não dá pra tocar o piano daqui, não. Elas não deixam eu tocar o piano. Tá. Vambora. Eu acho que eu não toquei o piano daqui do começo, quando eu comecei a jogar. Tá bom. Ó. Que lugar é esse? Essa parece a passagem... Caímos num buraco. Bicho, caímos num buraco. Ai! Se você não estivesse indo rápido... Boco, a culpa é toda sua. Tadinho do Boco. Não é nada, não. Não desconta nele. A culpa não foi dele. Eita! Bart, o que é isso? Tentáculos. Que bicho é esse? Formiga Leão. Opa! Qual o ponto fraco disso? Nível 34. Vulnerável à água. Ótimo. Ai! Reduziu o nível do... Cara, essa habilidade de reduzir nível, ela é nojenta. Ela é, tipo, a pior habilidade que existe no jogo. Ah, de novo. De novo. Nevasca, silêncio, sono, trovão. Não tem água aqui. Vamos buffar com o Nevasca, pra gente dar mais dano. É nojenta essa habilidade. Vamos lá usar o Titã. Bater. Zero. Você tá de sacanagem? De novo. Ele usou de novo. De novo. Caraca. Ele não para. Ele não para. Ah, vai ser assim. Olha lá. Ah, usou o acrílico. Como que enfrenta esse bicho, cara? Aí é complicado, né, meu amigo? Não tem como curar isso aqui. Ezuna não tira esse debuff. Olha isso, cara. Não dá dano. Tem um item aqui que a gente pode... Não tem. Não tem. Olha que engraçado. Catoplebas. Não petrifica. Não adianta. Não funciona. Discórdia na acrílica. Para de usar isso toda hora. Ramu. Vamos testar os danos aqui, né? Duzentos. É tudo a mesma coisa. Ah lá, não dá dano. Eu dou cada vez menos dano aqui. Vamos usar... Vamos usar... Só o Ramu. Vamos lá. Aê, tá morrendo. Cara, esse é o boss mais nojento que eu já vi na minha vida. Eu avancei aqui porque essa porra não queria morrer. De jeito nenhum ele queria morrer. Então eu tive que avançar aqui. Aê, fugiu. Aê, fugiu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Estamos presos no ninho de um monstro. Que ótimo, hein? Eu não acho nem um pouco ótimo. E agora? O que vamos fazer? Cara... Eu não acredito que a gente ficou, tipo... Dez minutos nessa luta ridícula aqui. E o bicho ainda fugiu. No final. Ah, uma corda? Quem é? Ah, vai puxar. Filha da puta. Ah! Ah! Para de puxar, maluco! É de propósito, cara. Alá? Você promete nunca mais tentar fazer esse tipo de coisa? Você admite que estava errado e me deixar para trás? Anda, sobe aqui. Quem está falando? O Boco está falando? Caramba! A mulher do Boco? Ah, não. É o Boco. Pera, quem jogou essa corda? Ah, Ferris. Ferris. Qual dos dois pepinos do mar teve a ideia de me deixar a deriva? Ai, ai. Se fizerem isso de novo, eu penduro vocês na verga do Mastra. Mas o que aconteceu? Por que você veio atrás da gente? Eu não nasci para ser princesa. Infelizmente, a vida de pirata é mais a minha cara. Ai! Algum problema? Acho que me espetei com uma farpa. Não se preocupe. Eita! Como assim a Ferris... A Ferris da um acrílico se machucou? Beleza, a Ferris entrou no grupo. Tá bom, Ferris. Ferris Time Mage. Ótimo. Agora a gente tem dano no grupo, né? Que caverna é essa daqui, mano? Caverna do Guido. Ah, é a caverna do velho! Nossa! Boco! Acho que isso vai ser um pouco perigoso para um chocobo. Você fica aqui, tá bom? É... Essa caverna... Tá aqui agora, né? A caverna da tartaruga. Ela vai explicar para a gente que a... Tá morta! Tá virada! Guido! Um, dois, três e... Desviramos a tartaruga! Ah, obrigado. Pelo visto, suas mãos fazem mais do que cutucar velhas tartarugas. O choque da fusão dos dois mundos deixou tudo de pernas para o ar, inclusive eu. Acho que estou um pouco velho demais para me virar sozinho, se me permite o trocadilho. Como assim fusão dos dois mundos? Se você caísse, seria capaz de errar o chão, né? Enfim, é uma lenda antiga, mas eu nunca imaginei que fosse verdadeira. De acordo com a lenda, mil anos atrás, o mundo do Bartz e o mundo da Krillie eram um só. Um só? Tem eco aqui ou o quê? A tartaruga puta. Mas por que os mundos se separaram? Para aprisionar vazio. Vazio? Não importa quantas vezes eu ensino isso em ignorância. Meu sarcástico simplesmente passa batido. Então vou explicar logo de uma vez. Mil anos atrás, vivia a encarnação do mal supremo, Enuo. Enuo possuía o poder de controlar o vazio. Depois de uma longa e árdua batalha, Enuo foi derrotado com a ajuda das doze armas lendárias. Todavia, o vazio que Enuo criara não pôde ser eliminado. Como último recurso, o povo dividiu os cristais em dois. Para manter o equilíbrio, o mundo se dividiu em dois também. O vazio foi aprisionado no espaço entre os dois mundos. A fenda interdimensional. Isso significa que o X-Dev estava dizendo a verdade. Ele queria mesmo fazer o mundo voltar como era antes. Contudo, sem os cristais. O poder do vento nunca mais vai voltar. Nem o da terra, nem do fogo ou da água. Ai, nossa. Essa farpa está doendo muito. Caramba! What the... X-Dev? Eu me transformei em uma minúscula farpa, esperando por este exato momento. Maluco! Agora vocês compreendem o meu verdadeiro objetivo. Me apossar do poder do vazio. O quê? Por que você acha que eu fundi os dois mundos? Mu-ha-ha-ha! Ele parece um vilão de Power Rangers. Ah, agora os dois mundos se tornaram só. A fenda interdimensional onde o vazio estava aprisionado também tornara a aparecer. Espera aí! Falando em língua de gente, você está dizendo que esse tal de vazio está vindo para cá? Sim, o vazio será libertado de sua prisão de mil anos e sob o meu domínio. O poder inigualável do vazio será meu. Vai sonhando, X-Dev! Maluco! Derrotou todo mundo! A tartaruga caiu na água! Ainda bem que ela nada. O castelo taicum! Lena! A Lena está sozinha! O castelo vai pegar fogo! What the f... Mano, o castelo já era! O cara levou o castelo embora! Lindo, lindo! Vejam! Contemplem o poder ilimitado do vazio. Observem-no! Engolir tudo em seu caminho. E em breve ele será todo meu. Lena! X-Dev! Seu! Que isso, cara? Chega de tacar raio na gente! Peões! Tremam perante o meu poder! Ha ha! Está na hora de suas vísceras verem a luz do dia! Agora morram! A tartaruga bateu nele! Tartaruga! Olha isso, mano! Caralho! Que que é isso, tartaruga? Nada mal para um réptil! Você acha que eu fiquei sete séculos à toa comendo pizza? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Talvez teria sido melhor! Ha ha ha! Você não vai encontrar prazeres semelhantes no mundo dos mortos! Adorei essa tartaruga! Ele baniu geral, mano! Peão extremo perante o meu poder! Ha ha ha! Acabou! Ah, isso dói! Guido, tudo bem? X-Def! Aquele... Biltree! Vocês precisam detê-lo antes que ele domine completamente o poder do vazio! Do contrário... Oh! Vai aonde, tartaruga? Santo Jabutio! O que é aquilo? É só a Biblioteca dos Antigos! A lendária Biblioteca dos Antigos? Meu caro rapaz, você tem noção da importância desse lugar? Ah, é claro que não! E pensar que a Biblioteca dos Antigos estava aqui o tempo todo? Sigam-me, crianças! Dentro da Biblioteca, há um livro que descreve como derrotar o X-Def! Rapaz! Mas cadê a Lena? Cadê a Lena? Sábio Guido! Ah, eruditos de Sorgate! Nós conseguimos encontrar a outra metade do tomo selado! Perfeito! Caralho, a tartaruga sobe escada! Ah lá, maluco! O que é isso? A tartaruga é o reitor da Biblioteca! Agora vamos dar início à reunião estratégica! Maluco! A tartaruga tomou controle do jogo! Como vocês devem ter percebido, os dois mundos foram reunidos em um só! Além disso, o vazio está tentando se libertar da prisão, dentro da fenda! Então temos que detê-lo quanto antes! Tão rápido para agir, tão lento para pensar! Junto com o vazio, incontáveis monstros tenebrosos foram aprisionados da fenda mil anos atrás! Eles são imensamente malignos e incrivelmente fortes! Afirmo seguramente que, no momento, vocês não têm a menor chance contra eles! Então, o que temos que fazer? Elementar, meu caro Bartz! Obter as armas lendárias usadas para derrotar o feiticeiro Enuo há mil anos! Armas lendárias? Aquelas armas que a gente não pôde pegar, né? Às vezes eu me pergunto se você faz isso só para me irritar! Sim! As 12 armas lendárias! Elas são armas! E são lendárias! E tem 12 delas! Agora temos as duas metades do tomo selado! Se tudo correr de acordo com a lenda... Eu sei que vai! O livro vai nos mostrar o caminho! O livro vai nos mostrar o caminho! O louco! E o livro? O livro? Está escrito... Quando o poder do nada retornar... Aos guerreiros da luz... Este livro deve falar! O livro começa a falar... Depois da derrota de Enuo... As armas lendárias foram guardadas em segurança no castelo de Kuza... Para quebrar as barreiras mágicas que as protegem... As quatro tabuletas devem ser reunidas... Uma jaz entre os espíritos do passado, abençoada pelo solo... Uma jaz dentro de um templo insular, beijada pelo vento... Uma jaz sob o leito do oceano, pelada pelas chamas... Uma jaz além das torrentes do rio, protegida pela água... As quatro tabuletas necessárias para abrir as barreiras... Estão guardadas juntamente com nossos servos... Se as tabuletas forem removidas... Nossos servos despertarão... Os feitiços supremos das magias Branca e Negra... A magia do tempo e a do espaço... Meteoro... O rei dos oceanos, Leviathan... O rei dos dragões, Bahamut... Apresente este livro no portão... E o caminho para as barreiras mágicas será aberto... Rapaz... Recebeu o tomo selado... Vão! Libertem as doze armas lendárias... Antes que o Ex-Death obtenha o poder do vazio... Estamos todos contando com vocês... Encontrem a primeira tabuleta... Entre os espíritos do passado abençoada pelo solo... Eureka! Deve ser a pirâmide no deserto das areias movediças... Paris, Krillie... E até você, Barts... Vocês precisam partir imediatamente... O futuro do mundo depende disso... Caramba! Ok... Vai levar um tempo até o Ex-Death ganhar o controle total do vazio... Se os dois mundos puderem... Então o castelo de Kuzha vai ficar no leste de Tule... Então no mapa esse ponto representa a biblioteca dos antigos... Fascinante... Recuperei tudo... Eu vou ler o tomo selado... Não! De novo não! De novo não! Não precisa! Não! Está lendo de novo! Ah! Vou pular! Vambora! Chega, tartaruga! Tartaruga, filha da puta! Tá! É o seguinte... Aqui pra cima eu acho que não vai ter nada, né? Ah lá! Eu aprendi uma magia nova! Hino de mana! É magia de bardo isso! O hino de mana, o encanto misterioso da melodia... Aumenta o poder mágico daqueles que as ouvem! Legal! Ok! Vamos descer! Interessante! Vamos embora daqui! Está diferente a biblioteca, hein? Não vamos nem perder mais o tempo aqui! Temos que ir para o deserto! O deserto é aqui do lado! Ah! Temos que ir para o deserto! Lembrando! Pera aí! Ah! Fio gélido é a espada que eu estou, né? Ah! Espada sangrenta eu só vou errar! Scalipul não acerta! Pera aí! Olha! Olha! Árvore guardiã! Ah! A árvore guardiã está viva! A árvore guardiã! A floresta está começando a voltar à vida! Ela não tinha sido queimada? Vovô! Por que o vovô não pode voltar à vida? É, o Galuf não voltou! Lena! Papai! Tantas vidas foram perdidas! Nós temos que deter o ex-death! As pessoas de todo o mundo precisam de nós! Não! Não só as pessoas, mas todos os seres vivos! Sim! Tantos sacrifícios já foram feitos! Eu não vou ficar de braços cruzados Enquanto mais vidas são perdidas! Vamos! Para que não haja mais sacrifícios! Cacete! A árvore está aqui, né? Interessante! Nesse mundo a árvore da vida cresceu! E a vida voltou a existir, né? Lugar que o ex-death queimou! Ué! A areia não é mais movediça, não? A areia parou de mover! Acho que agora que ambos os conjuntos de cristais se partiram, o planeta não tem mais forças! Até o chão está ficando instável! Caraca, mano! Que tristeza! O planeta está morrendo de verdade! Ah! Vai tomar no cu! Olha a quantidade de bicho! O planeta está morrendo, mas a quantidade de bicho ainda é... Pronto! Buffa todo mundo! Shiva! Caramba! O bicho não morre, não? Você está doido? Shiva de novo! Aê! Morreu! Caramba! Aqui era um bom lugar para grindar, hein, galera? Esse deserto é um bom lugar para ganhar ponto! Eu quero recuperar a Lena! Eita! As estátuas! Duas gárgulas! Tá bom! Golem! Protege o grupo! Bufa geral! Dá para ver que o ponto fraco deles é gelo! Vamos jogar gravidade aqui no de baixo! Deu erro! Droga! Chefão não toma gravity, né? Isso é um problema! Vamos lá, então! Lentidão! Só pegou em um! Caramba! O dano do Titã é alto, hein? Vamos lá! Cometa! Não! O dano é muito alto! Caralho! Maluco! O dano do cometa é muito alto! O dano do cometa é muito alto! O dano do cometa é muito alto! Aê! Abriu a porta! Vejam o tomo selado! Uma das páginas! Queimou! Entre os espíritos do passado abençoado pelo solo jaz uma tabuleta! Vamos entrar! Cacete, mano! Tá bom! Tem alguma coisa pra... Vamos subir primeiro! Aparentemente não tem nada pra cá! Pra pegar! Pra essa região com armadilha! Parece que eu vou ter que desativar a armadilha primeiro, né? Ei, caralho! Ei, cobra! Ah! Entrei em combate! Ei! Estunou o cara! Filha da mãe! Gravidade errou! Resuna! Limpa! Nossa! 2 mil, mano! Gelo! Gelo dá muito dano aqui, cara! Armadilha de cobra bem estilo egípcio, né? Tumba do deserto! Do nada uma cobra! Ai, filha da puta! Ataque de monstro! Ai! Que isso, doido! Golem! Protege nós, golem! Gravidade ali! Vou ficar usando gravidade! Gravidade dá bastante dano, hein? Nossa, quanto dano, cara! Não! Muralha de terra de novo! Não! 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 Vamos acabar com esses bichos! Gelo é o ponto fraco deles, né? Então toma! Ah, não deu dano não! Filha da puta! Ok! Matéria escura? Como assim? Matéria escura? Que bagulho é esse, mano? What? Que bagulho é esse, doido? Matéria escura, mano? Ingrediente pra mistura de um apotecário! Velho! Matéria escura? Vamos lá! Ira de Gaia! Mata todo mundo! Eu me esqueci da classe apotecário! Talvez eu troque! É uma classe melee apotecária! Escudo das chamas! Ó! Ah! Esse escudo... É a mesma coisa do escudo que eu tô, né? Tem até a espada fio ardente que vai matar os caras... Ah, vou ter que usar um elixir na acrílica! Tive que gastar um elixir à toa ali! Nossa senhora! Tá bom, vamos lá! Ó, um dragão, velho! Vó, hein! Protege a gente! Vou focar as tabuletas lá atrás! Que eu não sei se apanha! Eu não sei o que mata essas... Matou! Nossa! O dragão tomou 2k na cabeça! Ira de Gaia de novo! Toma! Morre, bicho! Maluco! O dragão não morre! Se ele der aquele sopro na gente vai... É metade da vida! Morreu! Que desgraça! Túnica branca! Olha só! Beleza! Túnica branca pra quem usa magia... Magia branca! Mitra do sábio só dá defesa, né? Vou colocar! Vou colocar! Cadê a poção? Beleza! Vão ter que cair na porrada com essas cobrinhas aqui! Não adianta! Vão ter que matar a cobrinha! Ou a cobrinha vai sair daqui! Ela não vai sair! Não adianta! Eu vou matar com o Bart sozinho! Defender com os outros e matar com o Bart! Vamos! Olha a escada! Caramba! Armadilha ferrada! Consegui! Nossa senhora! Que bichos são esses? Meu! 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 Não! Seja lá o que for, eu fui pego aqui! Vamos lá! Vamos bufar todo mundo pra ver o que que dá! Meu amigo! Olha isso, cara! Vamos encantar com o Trovão a arma! Não! Cura de novo não, Krillian! Usei sem querer a cura, mano! Morreu! Cara! Que bicho forte, doido! Que bicho insano! Elixir! Olha o túmulo do faraó! Caramba! Vou as cobrinhas aqui! Mais Elixir! Como é que eu pego ali o que tem pra lá? Sai! É Pac-Man! Eu tô jogando Pac-Man! Aí, consegui! Aí! Dá uma múmia, velho! Tá, peraí! Eu vou ter que derrotar a múmia pra passar, não vou! Ah, vamos ir pra cá! Ai, meu Deus do céu! Eu quero passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar, filha da puta! Ah, não deu! Não guarda, não! Vamos usar o carbúnculo pra proteger o grupo do ataque do bicho! Se ele der aquele ataque fodão, a gente revida o tirão dele! Nossa Senhora! Ué! Que troll, mano! Que troll! Não deu dano! A gente não revidou dano! Vamos bater normal! O Bart vai dar hit kill nele! Ah lá! De novo! Bomba mostarda! Beleza, o Bart está dando hit kill no bicho! Ah, saiu cobra! Ataque de monstro! Vamos lá! Vamos proteger geral! Meu irmão! Vou dizer que não está muito difícil, mas ao mesmo tempo está difícil! Aquele negócio não está muito difícil, mas está... Vamos usar o titã! Será que a lápide morre junto? Eu quero testar! Ou eu vou ter que bater nela! Morre! Esse dragão é zumbi? Acho que ele é zumbi, né? Gravidade não funciona! Vamos lá! Vamos lá! Cometa e porrada! Porrada! Cometa! Eu não vou gastar... Recurso da acrílica, não! Cometa! Porrada! Cometa! Túnica, né? Olha! 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 Boa! Isso ajuda quem usa Black Magic! Olha a quantidade de inimigo, cara! Impressionante! O robôzinho de novo! Lança a chama! Bomba mostarda! É um desgraçado, mano! Olha isso! Olha lá! Manipulei a mente dele! Pronto! Derrotado! Vamos pra cá, porque a cobrinha é mais fraca! Errou! Matou! Sobe pra enfrentar a múmiazinha! Não tem nada pra cá pra gente pegar! Tem um baú ali em cima! Talvez a gente possa pegar o baú através do sarcófago, né? Vamos ver! Dá pra pegar! Dá pra pegar! Tá! Vamos curar aqui! Vamos ter que usar a droga do Elixir de novo, porque não tem éter! Vamos lá! São fortes as múmias? Eu usei sem querer o ataque com o Mago do Tempo! Não são tão poderosas assim, não! Vamos lá! Impulso! Vou tacar fogo, maluco! Toma fogo na cara! Morreu! Nossa, gente! Tá dando hit kill? Não é possível! Olha isso, cara! O Bartos tá hit kill em alguns inimigos! Me transformou em zumbi! Ela me transformou em zumbi! Ah, mano! Você tá de sacanagem, múmia! Transformou Bartos em zumbi! E aí? Tem uma parada que remove zumbi do aliado! Água benta! Pronto! Ô, de novo, cara! Pronto! Acabou! Eu sem querer botei pra atacar duas vezes! Tô fazendo muito isso ultimamente, galera! Foi mal! Tiago, espi... Ih, Jesus! Eu perco vida gradativamente, mas eu... Eu não tomo efeito de sono! Interessante! Então eu vou virar Jesus Cristo, é isso? Eu sou Jesus agora! Eu vou ficar só apanhando! Tomara que ninguém vire zumbi, mano! Vou ficar muito chateado! Por favor! Beleza! Continua curando! Ah, não, 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 não! Ah, cara! Que merda! Olha a vida que a gente perde quando vira zumbi! Ainda bem que eu tenho água benta guardada! Ah, conseguimos! Paraca! Eita, tosse do nada! Pra cá tem vários baús! Gostaria de pegar todos! Ah... Ah... Não, 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 não! Olha só! Olha só! Dá pra pegar todos aqui! Nossa senhora, cara! Que bicho é esse aí, maluco? Gravidade não funciona! É brincadeira, né? Como é que eu acerto o cara com... Qual que é o ponto fraco dessa porra aqui? Nenhum ponto fraco? Tá sacanagem! Vocês podem ter me derrotado! Mas meu irmão na torre vai... Ah! Caramba! Era um miniboss? Ih, era um miniboss, galera! Eu não sabia que era um miniboss! Caramba! Oh, esse golem tá salvando a... 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 A nossa play, né? Toda vez que eu uso ele, a gente consegue se safar de um... De uns inimigos enchendo nosso saco. Dá lentidão no do meio. Caramba, mano! O cara não morre? Vou continuar utilizando... Bio e Titan aqui. Beleza! Traje negro. Pera aí. Qualquer um pode usar isso? Pera aí. Rapaz! Legal! Um traje de uma terra distante. Pra chegar ali, tem que pegar... Tem que abrir a porta ali. Mas como que eu abro a porta do outro lado ali? Zéfiro, que bicho é esse? Não dá pra atacar! Não dá pra atacar! Ah lá! Não deu! O Petrify não funciona! Que bicho é esse? Mano, ela não... Vão... Vão os criaturas das trevas! Caramba! Ela fica sumonando bicho! Meu amigo! Ah não, cara! Essa habilidade roubada, cara! Morreu! Filha da mãe, cara! O pior bicho que tem aqui dentro... Não vou acertar! Discórdia de novo! Maluco! O bicho não morre! Morre, bicho! Aê! Tá, como eu tenho que conseguir a entrada daquele lugar... Eu vou voltar... Eu vou trocar... Meu Deus do céu! Vamos lá! Boa! Morreu! Caraca, a lâmia é fraca! Vamos voltar! Volta! Entra aqui! Eu vou trocar o Ferris pra Black Mage! Aí ele vai dar mais dano! A Ferris, no caso! Black Mage e Time Mage! Agora sim! Trampo de ouro! Reduz o PM pela metade! Túnica negra! Agora ela vai dar muito dano, cara! Agora a chinela vai cantar nas costas do bicho! Vambora! Vamos vir pra esse lado aqui primeiro? Ai, jogo! Me deixa andar, jogo! Pronto! Morreu! Vamos lá! Ai, cobra! Ai, bicho na escada! Não morreu! Eita, cobra! Ataque de monstro! Que isso, mano? Obra de arte! Que bicho é esse? Parece que trovão é efetivo, hein? Maluco! Se não é esse golem que a gente usa... A gente ia gastar tanta mana, cara! Beleza! Armadura de cristal! Ótimo! E ataque de monstro de novo! Ei! Vai morrer tudo aqui, doido! A Ferris vai matar tudo! Pronto! Acabou! Matéria escura de novo! Armadura de cristal! Cavaleiro! Cavaleiro do dragão! Olha! Não! Ela é pior do que a minha! Ela só dá defesa, só! Beleza! Vira aqui! Me deu apenas... Me deu apenas item! Fira de Gaia! Tira de Gaia! O que é isso? Vamos lá Estamos parando as areias Olha quanto tesouro Ah tá, já sei Um desses aqui tá errado Uma dessas paradas ali Tá errada Ah, acertei cara Eu não sei como eu acertei Um desses aqui tava errado Eu ia ser jogado lá pra baixo Ah! Trovão, nevasca Dá tudo o mesmo dano, mano Matéria escura Eu quero item, cara Para de me dar besteira Porra Dinheiro Dinheiro Porra Tá Dinheiro é bom, né No endgame Mais ainda De novo a mulher De novo a mulher Vamos matar ela Morreu A Faris Cara A gente precisava de um Black Mage, hein Tem que dizer isso aqui Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Tudo passagem secreta É tudo passagem secreta Vamos embora daqui Ah, de novo a mulher Filho da mãe, cara Antes de morrer Soltou magia ainda Beleza Não é pra cá, não É pra cá Ah, não, cara Monstro Toda hora Eu odeio o Egito, galera Pior lugar do mundo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Aê, consegui Martelo de Gaia O que é isso aqui? O que isso faz? Não, mapa não Ah, fortalece magia de terra Talvez eu use Talvez eu use Talvez eu use Talvez eu use Talvez eu não Pra cá Vamos pegar os dois baús aqui Eu não sei o que é isso aqui Eu não sei o que é isso aqui Caramba, dinheiro pra porra Contém cabana Obrigado Não precisava de cabana Ah, mano Ah, mas essa mulher não Porra, cara Não, olha o bicho Logo o golem O golem mais ignorante de todos De adamantita Eita Toma Caceta, mano Bom, eu posso pegar o tesouro agora, né? Vamos primeiro usar um elixir aqui na Krillie O jogo me obrigou a usar Caralho Eu gastei o elixir Essa sala aqui só tinha Só tinha isso, mano Essa sala só tinha um elixir no meio, galera Como é que eu saio dessa merda aqui? Eu vou ter que voltar tudo Porque o jogo Me fez ir pro meio da sala pra catar um elixir Que legal, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo Essa é a sala da desgraça Eu vou ter que descobrir qual o piso correto, é? Olha isso, cara Era óbvio, não era? Era óbvio Tá, eu volto quando a gente estiver lá em cima, galera Ae, voltamos aqui, galera Se você esperar com cuidado O chão muda E você consegue passar, ó Não, galera Ae, tamo de volta, galera Se esperar o tempo suficiente aqui Dá pra pegar as coisas e... Antes do caminho mudar Vamos fazer o seguinte aqui Aqui não tem trouxa Salva Quando eu cair, eu vou voltar pro menu E que se foda Vambora Ae, consegui Não, cara Ae, voltamos aqui Maldito que eu... Cara, dá uma raiva quando eu caio aqui, mano Vamos lá Esse é o boss mais difícil do jogo, galera Anel protetor Ah Aplique efeito de regeneração Isso misturado com a tiara do capeta Eu consigo me curar Vamos pra cá Laço Pera aí Impede a maioria dos efeitos adversos Só dançarino e autônomo Beleza Vou salvar aqui de novo Eu posso ir direto pra cá Eu posso pegar outro item ali Vou pegar outro Vamos lá Grampo de ouro Olha só Pera aí Consegui mais um grampo de ouro, mano Perfeito Ai, ataque de monstro Matéria escura Olha Ah, mano Você tá de palhaçada comigo, galera Essa é a pior parte do jogo, cara Essa é a pior parte do jogo, cara A pior parte do jogo Eu volto quando a gente estiver do outro lado Cara, vou dizer uma coisa pra vocês O que eu sofri E o que eu tô sofrendo nesse episódio Vocês vão sofrer junto comigo Porque eu só vou cortar as partes que eu Que eu achar interessante E vocês vão assistir essa tortura até o fim Pirâmide de Burr Rapaz, não faltou uma sala? Acho que não faltou nenhuma sala, hein Puta merda Olha quem é Olha quem é, mano Olha quem é Zephyro Zephyro Morre Morre, Zephyro Não chama ninguém não, Zephyro Morre antes Morreu Vamos lá, galera Vai vim bicho Vai vim bicho O quê? A primeira tabuleta? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vejam Tem algo escrito na tabuleta O rei dos dragões Bahamut Maluco A península está afundando Tá lá o Bahamut, cara Epa, preparem-se Não Não, 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 não Eu vou morrer Eu os esperarei no cume da montanha do norte Caramba, graças a Deus Pensei que ele fosse me atacar Olha, o navio voador Caramba, galera Cara, esse foi um episódio do cacete, mano Eu vou encerrar por aqui, galera Chega de torturar vocês O máximo que eu já torturei, tá Até o próximo episódio Fui!